Fechamento de mês com descontos extras aqui na Castelo Móveis Decorações. São diversos produtos que vocês podem encomendar e o desconto continua o mesmo. Começando por essa cadeira maravilhosa, super anatômica, ergonômica. Essa curvatura dela aqui, gente, acomoda muito bem as suas costas. E olha o valor. De R$ 811,00 por apenas R$ 632,00 à vista. Ela tá num linho cinza, mas você pode encomendar em outros tecidos e outras cores. Agora, pra quem gosta ou pra quem precisa de um modelo mais slim, mais sequinho, mais fininho, com linhas retas, olha essa proposta, olha esse modelo. Todo com linhas retas, aqui o detalhe vai pras costas. Tem como se fosse uma moldura de madeira, muito bacana pra quem tem uma sala de jantar, que tá integrada numa sala de TV, numa sala de estar, que faz divisão de ambientes. É um modelo baixo, um modelo slim, um modelo sequinho, indicado também pra quem tem espaços menores, mais compactos e mais reduzidos. E olha o valor, gente, de R$ 605,00 por apenas R$ 472,00 à vista. E ó, que a estrutura dela e de todas elas, na verdade, é de madeira maciça jequitibá, uma madeira nobre. Agora, pra quem quer uma outra opção, uma peça assinada, super sofisticada, elegante, na verdade, ela já é um estilo poltrona, né? Por quê? Tem um detalhe desses braços aqui do lado, também tem uma curvatura que proporciona um conforto muito maior pra você. O detalhe aqui das costas, ó, nesse botão, o botão de madeira das costas e o botão de costura na frente. Gente, um modelo super diferenciado, exclusivo aqui da Castelo Móveis pra vocês, de R$ 1.472,00 por apenas R$ 1.148,00 à vista. Esses descontos extras, eles são válidos até o último dia agora do mês de junho. São essas cadeiras e alguns outros produtos que vocês podem escolher. Peças disponíveis do showroom do estoque ou então também para encomendar. Faço convite pra vocês virem conferir pessoalmente aqui na loja Tudo Isso e Muito Mais, aqui na Castelo Móveis e Corações. Venham, serão todos muito bem-vindos, venham tomar um cafezinho bem gostoso aqui com a gente. A gente tá localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.